Música 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 Faz entrevista para depois jogar Então eu faço entrevista Coloco no computador E lá eu coloco a música Coloco umas cenas e coisa E depois que eu publico Não, tira isso aí Pode deixar tudo Na hora que você falar alguma coisa Que eu desconfiar que você pode não gostar Eu vou falar para você Tudo bem falar isso? Eu acho que vocês não vão falar nada Então, a Dilson e Zilman Vocês vieram de Goiânia De Goiás Na Goiás, desculpe Na cidade de Morrinhos Na cidade de Morrinhos Porque vocês conheceram Carminho e Marival através Dos vídeos que a gente coloca na internet E eu vou perguntar para os dois O que que fez você sair de tão longe Dez horas de viagem Para vir visitar esse povo aqui O que que foi? Eu fui acompanhando a minha esposa Eu acredito que há vários dias Ela está no meu ouvido Para não poder vir aqui Aí aconteceu o acidente com a dona Carminha E adiou mais pela frente Ah, já era antes e ela já queria ver então Queria, mas por causa do acidente Do acidente dela já queria ver Aí é isso, né O que que fez a gente sair de lá Andar 800 ou 900? 950, mais ou menos Acho que isso aí, Chico, não tem explicação Acho que isso aí é o amor que a gente tem por ela Ela foi assim Acho que foi uma preparação de Deus para mim Porque hoje eu não tenho pai, não tenho mãe Nunca tive carinho nem de pai nem de mãe Olha só Então Deus preparou Pois ela na minha vida Pelo carinho dela Pelo amor dela Então assim, ela me conquistou Mas foi a primeira vista Amor à primeira vista Qual foi o primeiro vídeo que você assistiu? Você lembra? O primeiro vídeo foi com... Foi os seus vídeos É, você fazendo os vídeos com ela Aí um dia ela pôs o telefone no... Sim No vídeo, né Aí eu fui lá e peguei essa neta Já anotei, já liguei para ela Nem uma hora eu já liguei para ela Aí ela me atendeu Aí começou esse amor, né É um amor muito puro, muito sincero Igual ela falou que hoje em dia Ele não existe mais Né? Às vezes para muita gente Assim, é bobeira Né? Dessa distância Aí não importa para os outros Mas para mim Não é? O importante é eu Né? O importante é eu e não os outros Você queria dar um abraço nela Queria dar um abraço nela 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 pessoalmente Porque uma coisa é conversar no zap É, outra coisa É estar perto, estar junto, tá ver, né? Eu tenho que ir lá Vou andar 800km Mas eu acho que não é tempo perdido É um tempo perdido para as pessoas que estão de fora, né? Mas para mim eu acho que não é É uma coisa de Deus Vocês chegaram ontem, né? Uma preparação de Deus Chegamos ontem Chegaram ontem É, chegamos ontem Então uma coisa que eu tinha reparado já É que as pessoas que visitam, né? Carminho e Marival São da congregação cristã do Brasil, né? É E vocês não Vocês são católicos, né? Católicos Então não foi uma afinidade de credo religioso Não foi uma afinidade de, não De, como é que fala, irmandade, né? Tipo assim que é da igreja Eu vou lá visitar ela Não, não foi Né? É uma coisa assim Igual te falei sem explicação Uma coisa de Deus mesmo, né? Um amor Um amor puro Um amor verdadeiro, né? Igual ela falou que hoje em dia É raro ver isso, né? Que não existe isso mais, né? E essa coisa Então você vê Andar dessa distância Não é qualquer pessoa Claro que não, por isso Que eu perguntei É um amor muito Muito verdadeiro Tem que ser uma coisa forte Tem que ser uma coisa forte Não é? Não sei se você me entende Claro que eu entendo É, mas eu entendo Que aconteça isso Eu acho que você até sente isso também Claro, claro Tem umas coisas que a gente não explica Mas sente, né? Mas sente, né? Então pra mim foi desse jeito Foi um amor muito Acho que foi uma preparação de Deus pra mim Né? Uma pena que tá longe, né? Mas só saber que ela tá com saúde, né? Que ela tá bem Já eu bastante, né? A gente conversa todo dia pelo zap, né? Aí eu vim cá visitar Todo dia você conversa Todo dia eu converso E fica preocupada quando ela não responde Não, e fico preocupada quando ela não responde Aí eu fico doida mesmo É O que que aconteceu? O que não respondeu? O que que foi? Aí eu tento ligar Não atende o telefone Então é isso, Chico É uma coisa sem explicação Preparação de Deus na minha vida, né? Ô, Adilson E você, pra você Como é que foi assim? Você atende os pedidos da sua esposa? Assim fácil, não é? Não foi muito fácil, não Ela teve que insistir muito Ela falou, não é só trabalho não Vamos lá, vamos Se não for você vai ver Vamos, vamos Nem que fosse só pra me levar Vamos lá Não foi fácil, não Terminei o serviço há uns 15 dias Falei, não, agora dá pra Dá pra ter uma folguinha Porque você trabalha pra você mesmo, né? Exato, eu não tenho vínculo com Com patrão Com patrão nenhum, não Não tem vínculo nenhum Aí até Só que eu tenho mais esse vestido Mas falei, não, vou intercalar Essa viagem no meio desse serviço Foi assim que fiz Falei, não, vamos lá Falei, então vamos Era pra nós ter vindo na segunda-feira Atrasado, mas como aconteceu Que é uma manifestação política Viemos até no pedágio lá de Itumbiara Ficamos sabendo a notícia E voltamos Retornamos novamente Aí terminou os pedágio Ela falou, não, se não terminar Eu vou de avião, vou de carro Mas tem que terminar essa manifestação Aí terminou a manifestação Aí vocês vieram Estamos aqui Mas você teria deixado ela vir sozinha Se ela quisesse Mas se ela insistisse muito De onde ela viria Viria sozinha De avião não De onde ela De vião De vião Chega mais rápido, né Chico? Ah, não sei Tem hora que eu acho que o avião Dependendo da distância É mais cansativo do que o ônibus Ah, é? Você tem que estar lá 3 horas antes No aeroporto Tem Aquelas coisas Espera É Mas você chega mais depressa É, chega Mas o ônibus é bem mais confortável Que o avião, né Dá pra estender a perna Que no avião não dá não É, pior, isso é verdade Escuta, como é que vocês se conheceram? Vocês são naturais mesmo? De morrinhos, não? São São naturais Os dois nasceram ali Isso Como é que foi o encontro de vocês assim? O vínculo entre um e o outro É Através de uma entidade religiosa Chama Sociedade São Vicente de Paula Grupo de Jovens Hum Ela morava na cidade Eu morava na roça Aí mudamos pra cidade Através disso aí Nós fomos fazer uma reunião Numa madrinha dela Através dessa reunião que teve Começamos a entrosagem Vocês tinham o quê? Uns 18, 19 anos, é isso? Não? Um pouco mais É, por aí Nós namoramos dois anos Namoramos dois anos Não, eu casei com 24 Nós namoramos dois anos Então foi 22 você tinha 22 anos que eu tinha Exatamente E eu tinha 23, 24 Porque ele é mais velho que eu Dois anos, né? E você falou que nasceu na roça Cresceu na roça Cresceu na roça Até que idade você ficou na roça? Até meus... Sete anos Ah, sete Isso Aí mudamos pra cidade Mas nunca cortei o vinho com a roça Com a roça Sempre trabalhando Até hoje você trabalha, né? Trabalho na roça Tá Só que eu intercalei esse período Trabalhei três anos registrado Naquela pousada do Rio Quente Hoje é só Rio Quente Sei Aí de lá eu saí Voltei novamente a trabalhar No serviço antigo Mas na pousada você fazia o que? Era... Jardinagem? Ajudante de cozinha Ajudante de cozinha? Exatamente Bem diferente então Não tinha nada a ver Então você teve uma experiência diferente Exatamente Gostou? Gostei Mas não gostei muito assim De ter que... Esse negócio bater ponto todo dia Naquela hora É ruim, né? Exatamente Eu também gosto Não é comigo não Eu gosto de trabalhar mais livre Sim E lá sempre tem gente no pé É, tem horário, né? Comida tem horário Exatamente Tem que cumprir horário direitinho especificado E aquilo eu não... Trabalhei três anos Mas não dei muito bem não Não? Não Aí saí E até hoje Tô fora Não... O seu serviço hoje é? É carapina Mexo com fazer cerca Fazer curral Fazer casinha de coxo É esse tipo de serviço Você trabalha sozinho? Sempre não? Trabalhava eu Último serviço Eu e meu pai Meu pai tá com 84 anos E ele que era meu... Ah é? Meu auxiliar Que legal Vocês trabalhavam juntos Exatamente Mas como até hoje Ele tá com 84 anos Ou seja, ele quer trabalhar Mas a... A idade dele A cabeça pode até querer Mas o corpo não obedece Então é perigoso machucar uma ordem Que é um serviço pesado Você vem mexer com madeira Claro é Furar um buraco no chão Jogar um banco dentro do curral Dentro do buraco Isso aí não é servicinho leve Mas vovô você que falou pra ele parar? Ou ele que percebeu que devia... Ah eu fui cortando aos poucos E foi diminuindo Então foi fazendo o serviço mais leve Mas por ele e até hoje Por ele tava junto Tava junto Mas ele não vai junto assim Só pra ficar olhando? Não Ele não dá conta de ficar... Se ele foi vai querer... Vai querer mexer Exatamente Então Legal E você? Você é... Nasceu na cidade? Seus pais faziam o que? Eu sou... Assim... Meu pai Ele era... Ele era aposentado Ele era predereiro antigamente Ele mexia com... De fazer casa De fazer muro Né? E minha mãe Ela era dona de casa mesmo Assim... Uhum... E aí eu sou filha... Sou filha de criação Sim Entendeu? Minha mãe de verdade Criou 14 filhos 14 14 Quantos era dela E quantos era adotado? Não Dela era tudo Era tudo sangue dela Só você que não Não Essa é a mãe Que pôs ela no mundo Que pôs ela no mundo Entendeu? Tinha 14 filhos É... Aí como naquela época Era muito difícil as coisas Aí ela foi dando pros outros filhos Entendi agora Entendeu? Se entendi como é Ela foi dando E com ela mesmo ficou só um... Uns seis... Uns seis filhos Ficou com ela E aí eu sou filha de ativa Uhum... Aí meus pais de verdade Já morreram, né? Já tem sete anos que meu pai morreu Tem três anos que minha mãe morreu Tá certo E vocês casaram já faz quanto tempo? Vocês tem que idade? Eu não perguntei Eu tenho cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Fiz cinquenta e oito A de ontem A de ontem A de ontem Exatamente Então você é escorpiano A de escorpião Exato Isso Mas não gosto de picar os outros não Não, né? O Adilson Eu ia te perguntar O... Quanto que tá rodando o dia de serviço Lá na sua região, né? Pro serviço que você faz Ou depende do serviço Não, eu... Eu não gosto de trabalhar assim de... Por dia Eu trabalho por dia pra servir Mas o meu dia é... É empreita então? Isso Minha diária é duzentos reais Agora no empreita isso é a combinar A combinar depende, né? Exatamente Do que vai fazer Mas se for pra mim deslocar Fazer um serviço por dia Hoje em dia é duzentos reais Duzentos É o que tá rodando na região ou não? É É Pra quem tem profissão Agora pra quem não tem profissão É menos É bem menos Ah, tá Na faixa de cem, cento e dez a diária Tá certo Mas é que o seu trabalho é um trabalho específico De quem entende Exatamente Tem que entender O pessoal já conhece o seu serviço Exato Exatamente O Adilson, o que que... O que que os seus pais faziam na roça Quando você era criança O lugar que você cresceu Como que era? Era lavourista 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 Com tocar roça assim Mas a terra era... Não, não era não Era... Meieiro Exatamente Meieiro Era meieiro Você chegou a ajudar eles? Não Não Eu não cheguei a ajudar eles Nesse tipo de serviço não Então quando você era criança Você falou que ficou até sete anos na roça Isso O que que você fazia até os sete anos lá? Brincava? Eu só brincava, estudar Mas era burro demais Não aprendia quase nada É Exatamente Era rudo, então Como que você falou? Rudo? Rudo, exato A linguagem do goiano é rudo Para quem tem dificuldade em aprender as coisas Entendi E você tinha irmãos e irmãs mais velhos, mais novos? Como que era? Nós somos três irmãos Tem um mais velho e uma mais nova Sim Então você é o do meio Exato Mas então Se você brincava Então você tinha até uma certa abundância Fartura em casa, né? Porque eu já ouvi muita história de criança Já começa a trabalhar com cinco anos Já começa a ajudar, né? Não foi o seu caso, então? Não Não Mas graças a Deus nunca faltou nada, não Em casa O que que era o que seu pai plantava? E a mãe ajudava ele também, não? Ou a mãe só cuidava de vocês? A mãe só cuidava da casa e das crianças mesmo E o que que o pai costumava plantar? O que que era? Ele tocava roça de ameia com os fazendeiros Tá Mas ele pegava na enxada? Pegava Pegava Pagava pra arar? Como que era? Não, naquele tempo não existia arada ainda não 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 Nem de animal nem de trator Não Só de estoca mesmo Destocava na enxada Destocava na enxada? Na base de dia trocado De dia trocado, sim Exatamente Você lembra de falar de botar fogo na terra e depois de estocar? De mais da conta Era assim que era? Era nesse estilo Roça de toco, derrubava no machado Do machado No machado, nem motosserra não existia Não tinha motosserra? Não Que interessante Era machado e na força A sua região então não é de monocultura? Só daquelas plantações grandes de uma coisa só? Não, não era não É de pequenas produtores? Exatamente Hoje lá virou, acabou tudo Hoje virou, só tem mesmo a sede da fazenda e virou, não, virou trem pagado Sei Não tem esse negócio de lavoura mais não É braqueara o pasto? Braqueara Braqueara É gado de engorda? Cria Cria Exato Escuta, eu perguntei para você o que que plantava? O que que era milho, abóbora, o que que era feijão, arroz? Arroz e milho Arroz e milho Exato Então, e na hora que, para limpar era na enxada mesmo? Exato E depois na hora de colher e para tirar da casca, ou vocês vendiam na casca, como era o arroz? Naquele tempo quase não existia em vender assim não, era quase só mesmo o gasto mesmo Não, peraí, mas o seu pai tinha que ganhar algum dinheiro, não tinha não? Era quase só o dia trocado, não existia quase esse negócio de... Ele trabalhava para o gasto, para o consumo próprio Isso A moeda de troca era o dia, a diária mesmo E quando queria comprar roupa, por exemplo? Roupa, sapato não sei se você tinha, né? Mas roupa, como fazia? Roupa era quase tudo mesmo feita no tiale Tinha algodão? Tinha tiar? Exato A mãe sabia fazer roupa no tiar, não? Fazia tecido? Sabia Nossa, que interessante Não existia quase nada esse negócio de... de comprar roupa na cidade Mas vocês viviam um pouco isolado das outras pessoas? Não Não Ia na cidade, ia tudo Você vê, tanto que nesse tempo era antigo que... Eu lembro da pessoa falar que ia na cidade Todo mundo que mandava picolé para ele levar picolé Sim Picolé Isso, aquilo era novidade Novidade, né? Exatamente Trazia numa caixa de isopor ou num papelão forrado de jornal? Não, caixa de isopor mesmo Era de isopor Exato Que interessante Então, descreve para a gente, Adilson Como que era esse tiar que a mãe fazia? Que ela usava para fazer os tecidos? E o algodão era plantado por vocês? Era plantado na própria... fazendo a namorada mesmo A mãe fiava tudo? Você lembra dela fiando? Fiava Mas a mãe, a avó... A avó Exatamente Descaroçava 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 Você viu isso também? Faz tempo também Mas como que você via? Que negócio que passava... Cardar Cardar Você põe o algodão ou ficava lá pegando, né? A roca, né? É roca Para fazer o fio, acho que é a roca, né? Acho que é Não, o fio é a roda É a roda É a roda Isso Você faz o fio Agora tinha as caras para poder... As caras para limpar, né? Isso E afinal o algodão Gente, mas você viu isso aí também por quê? Você ia nas roças, é isso? Não, a minha avó também, né? Dentro da sua casa, na cidade fazia É, minha avó tinha de ar, fazia coberta Olha As cobertas bonitas, sabe? Toda decorada, toda trabalhada Hoje em dia ninguém usa aquelas cobertas, né? Porque você vai... Sim Você vai dormir com aquelas cobertas, te pinica Pinica, é verdade Não é? Então eles não vai deixar um cobertor macinho para poder usar aquelas cobertas Compra aqueles artificial macinhos em vez daquelas cobertas E a maioria das pessoas que você chega em casa, você vê aquelas cobertas bonitas no chão Que isso faz de tapete Sim É, é verdade Porque é lindo, né? É, não vai servir para tampar mais, né? Porque antigamente lá era um dinheirão, né? Aquelas cobertas Toda decorada, né? Tinha um tiar nas casas Você chega lá, você vê a vozinha pôndo aquele trem lá e fazendo aquele trem decorado Mas era aquele tiar que sentava e tinha várias coisas na frente, assim? Era, era Era grande, então Eu quase não lembro de ver se estava armado Eu lembro de ver ela montada lá Montado Isso Jogava as davetes para lá e para cá Jogava aquele trem para lá e para cá, era E no fim ficava linda aquelas cobertas, né? Nossa, então vocês viveram isso, gente Viveram isso Que interessante Olha, eu sou muito velho não, viu? Pois é, vocês não são muito velhos, mas viveram isso É numa região que é no sul do estado de Goiás Vocês são perto de Minas também, não? Lá da região que nós estamos em Minas é na faixa de uns 110 quilômetros Não é tão perto também, não Mas olha, é a primeira vez que eu vejo gente da sua idade falando sobre isso Sobre tecer as roupas, tecer as cobertas Mas tecia camisa e calça, pano para calça e camisa também? Como que era? Calça também fazia Calça também fazia Calça que as calças é branquinhas, fazia no tiar também Calça também fazia No tiar Com fio bem fininho Se é bem fininho, todo decorado E... 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 lembra de tingi? Tinga Tinga também Mas tingia com o anil Anil punha de molho o tecido junto. Não dá uma semente, uma sementinha roxa, que fica na cápsula que faz barulho até, né? Então acho que é essa mesmo. Olha que legal isso. Então, você estava falando de tingir, né? Eu queria saber mais uma coisa desse processo. Era esquentada a água para tingir ou era só deixar de molho ali? Vocês lembram ou não? Não, eu não tenho essa lembrança como é que... Era esquentada. Você punha o cordeirão no fogão. Não botava sal também, não? Você botava sal, aí você botava o anil. Aí a hora que a água estivesse quente, aí você punha a calça lá para detingir. Ah, olha só. Então você viu isso aí. Eu li já em minha época. Aí você misturava, né? Deixava ferver, punha sal para não se botar. Depois você enxaguava, ficava de mais bonita a calça. Escuta, e outras cores? Não, tinha outras cores. Tinha azul, tinha vermelho. Mas você lembra o vermelho de onde que pegava? Não. Porque eu sei que tem uma tal de casca do capixingui também para fazer isso aí você não lembra. Não, isso aí não lembro, não. Mas tinha outras cores? Mas tinha outras cores. O anil vocês não esqueceram, mas os outros vocês não lembram. Isso ficou arquivado na memória. É. E então, já que vocês estão falando dessas coisas de alquimia, sabão de cinza, vocês lembram? Alguém fazia? Sabão de cinza? Isso, eu lembro. Lembra? De quadra. De quadra, isso, é. Você punha, parece que você punha a cinza, né, vazar dentro de um trem lá, não era? E virar uma de quadra. Exatamente. Aí você fazia aquele sabão. É isso mesmo. Não era? É isso mesmo. Vocês usavam esse sabão? Usava. Que cor era o sabão? Usava. Sabão tinha preto. Tinha preto, é. E tinha branco. Tinha branco também? Tinha. Tinha. Preto e branco. Mas o branco será que era feito com de quadra também? Você não lembra? Não, eu acho que o de branco era de quadra. Era de soda, né? Era de soda. Sim. Só de quadra que era o preto, né? Sabão de bola preto. De bola. Embrulhava na parede do milho assim, não? Não, não. Não, não. Você lembra fazer só a bola e ele pra poder esfriar? Só a bola e pra esfriar. Você lembra onde que ficava guardado o sabão? Porque eu sei que o rato come isso aí, né? Não, eu não lembro. Não lembra? Não, antigamente punha numa caixa. Numa caixa bem fechada. Numa caixa bem fechada, né? Ali fazia a bola ali. Mas o rato come sabão? Come. Fazia a bola ali e punha dentro de uma caixa. Mas não queria falar que o rato comeia sabão? Come, come. Ainda mais que devia ser com banho de porco, né? Banho de porco. Ele come, sim. Sabia. Essa é novidade pra mim. Aí você lavava as roupas e ficava branquinha, né? É. Você tomava banho com isso também? Eu tomava também. Vocês tinham luz em casa, não? Não, nesse tempo não existia luz, não. Nesse tempo não tinha. Era lamparina. Lamparina de carosene. Agarraram uma fazenda que tinha energia elétrica. Era lamparina e não tinha banheiro. Era privada, né? Sim. Ah, então. Como era o banheiro? Era fora? Era privada, fora. Fora? Era uma casinha lá no fundo do quintal. Imagina o sedestor de barriga. Você que sabe tudo. Como é que é isso? Porque na cidade tinha isso também. Tinha também? Olha só. Na cidade também não existia banheiro. Era parecido, né? Era parecido, né? Era uma casinha. Era uma casinha. Tinha lá no quintal, né? Imagina o sedestor de barriga, né? Sim. Você não pegou. Como que faz? Tá chovendo à noite, sem lua. Como é que você faz, né? Era complicado. É. Papel também não tinha. Era mato. É, limpava com folha. Não, limpava. Era com sabugo. Sabugo. Era sabugo. É. Então, outro dia que alguém me explicou que o sabugo eu achava que arranhava, mas aí eu falava. Ah, mas sabia que tinha duas serventias, o sabugo? Não, então explica aí, vai. Para limpar e pentear. Não, o pentear é assim, você usa ele depois de debulhar, né? Mas o para limpar diz que jogava no fogo, dava uma... Uma sapecada. Uma sapecada, aí ele ficava lisinho. Aí eu entendi, porque até agora eu não estava entendendo como que usava aquilo sem machucar, né? Usava para pentear mesmo? É. É sério? É sério. Olha que interessante. Não, mas se desapecar aí você ia ficar sabendo, não, você passava lá sem sapecar o sabugo. É? Bom, te me explicaram que eu desapecava. Não, desapecava. Tá bom. É, o... Antigamente tinha o pinico também, né? Tinha o pinico, é. Pinha de bailar cama. É, na emergência, né? É, na emergência, né? Certo. E o... Eu ia perguntar do... Esqueci do... Ah, você falou do pente. E escova de dente? Vocês tinham, não? Não escovava dente? Eu acho... Eu já lembro de escovar dente. Eu era mais adulto, já. É. Mas não existia dente friso, né? Passava era o sabão na escova. Passava... Olha lá. Passava o sabão na escova, né? Aí você escovava, né? Isso, é. Naquela época não tinha dente friso. Não tinha dente friso, não. Era sabão. Ainda sabão adequado ainda, né? Olha só. Aquele outono que ficava lá no banheiro. Ficava lá pela outono. Ficava. E você tinha banheiro dentro de casa pra tomar banho, não? Não. Era na China, no... Era. E era de balde ainda, né? De balde. Antigamente, né? Não existia. Você esquentava a água, até põe no balde. Tá. E ali você tomava banho, né? Ia pegando as canequinhas e jogando, é isso? É, jogava. Não, mas não tinha, porque o chuveiro já tinha aquela... Ah, era aquele chuveiro que você pendurava. Aquele chuveiro pendurava e tinha um negócio lá de tipo de chuveiro, né? É, você abria e caía água, né? É. Aí você tinha que botar água pra tomar banho. O seu também era assim, Edith? Era desse jeito. Era desse jeito. Dentro de casa vocês tomavam esse banho. Isso. Não, mas isso também a gente viveu pouco tempo, né? Assim, pouco tempo dessa época, né? Mas vocês viram isso, né? Mas a gente viram. É, a gente viram. Que legal. Só que a gente viveu pouco tempo, né? Nessa época. Você falou que escola você foi, mas não adiantou muito. Não, pouca coisa. Era rude. Fui aprender, mas já era depois de adulto. Era rude ficar na praça, namorando também. Ah, sei. Porque tinha coisa mais interessante pra fazer, né? Ficar estudando e ficar namorando, matando de aula. Escuta, e você, Ozima? Como é que foi na escola? Na escola eu fui só até a sétima. Até a sétima? Eu gostava de estudar. Naquela época, Chico, não tinha aqueles... Assim, seu pai não podia pagar uma escola particular pra você. Porque às vezes você tirava... Tinha escola particular? Não tinha essa época. Não tinha, né? Não tinha. Porque às vezes você tirava vermelho, eles não tinham condições de pagar, né? Uhum. Então você tomava bomba, né? Tomava dois anos, três anos, bomba e não passava. Então eu era meio burro na escola. Mas você, Adilson, foi pra escola porque os pais mandaram ou porque você quis ir lá? Não, eu criei mesmo, mas só que era muito... Você queria porque você não sabia o que era, né? Isso. Mas você viu que não era pra você. Não era, não. Durou quanto tempo? Meu boletim era de duas cores. Vermelho e azul. Tinha mais vermelho do que azul. Mais vermelho do que azul. Exatamente. Estudei, fiz até a oitava série e falei, não, isso aqui não vai pra frente. Ah, mas você ainda aguentou até a oitava. Isso. Mas não aguentei, não. Falei, não. Isso aqui não vai pra frente, não. Tem que caçar um jeito de ganhar dinheiro de outra forma. Que através do estudo não vai... Não ia ser. Não. E aí você logo já... Partiu pra outro lado. Partiu pro trabalho mais braçal. Isso, exatamente. Que não faltava trabalho lá também. Não, graças a Deus nunca faltou e até hoje graças a Deus também não falta. Não, não falta não. Ó, pessoas igual você é muito procurada hoje em dia. Porque tá diminuindo demais, né? Dima... Eu tô sofrendo na pele com esse negócio do meu pai não trabalhava. Aí eu quero arrumar ajuda, mas não consegue. Não... É difícil quem queira... Quem tope, né? Não. Quem quer fazer esse tipo de serviço, não. Não, eles fogem. Eles querem serviço, mas vai fácil, né? Exatamente. Ó, se você morasse na nossa região aqui, já ia ter muita gente procurando você aqui. Porque o povo sente falta mesmo. Não, eu sei. Igual muita gente fala, não, tá carcereiro pra trabalhar assim nesse tipo de serviço. Mas infelizmente não acha. Não acha. Não acha, é. Lá na minha região, só sei de dois que trabalham desse jeito que eu... E mais um outro que trabalha também desse jeito. Eu até espantei quando você falou que trabalha disso porque não é fácil achar gente assim, não. Não. É. Muitas vezes eu dispenso isso porque eu não dou conta. Não dá conta. Não dá conta. E aí no caso de tijolo, de telha? Não, era de pau a pique. Só que era teia, mas era de pau a pique. Mas era aquela telha comum assim? É, aquelas teias comum. Tipo, casco de tatu. Isso, é essa mesmo. Isso mesmo. Vazava água de vez em quando? Não. Não, até que não vazava não. Era bom. Era. Você lembra do madeiramento, se era pau ruliço, como era? Era madeira ruliço. Tudo ruliço. Tudo ruliço. Você conhecendo um pouquinho de... Tudo ruliço e a maioria era de... De... De gueroba. Ripa de gueroba. A ripa de gueroba é do palmito, né? Exatamente. Ah, então. Se aquilo não tomou chuva, não pudesse de jeito nenhum. Se não molhar, não pudesse. Não, não pudesse não. As ripas eram de gueroba, mas e aí? E os cargos... Os cargos de gueroba também. Os cargos também eram de gueroba. Uma vez mais grosso, ou seja, eu partia ela no meio e fazia dois cargos. Entendi. Que legal. E você viu assim na parede, era amarrado com cipó ou com arame? O que que era? Você lembra? Não, era tipo prensado. Punha duas vigas em cima, duas no meio e um embaixo e colocava os pau de cima para baixo. Ah, entendi. Mas e como? E prendia pregado embaixo assim? Era amarrado com cipó. Aí era amarrado? Era amarrado só os... Só no pé e lá em cima. Exatamente, é. Olha que jeito interessante de fazer. Essas madeiras que ficavam assim de pé na parede, né? Isso. Você chamava de barrote ou não? Não, barrote é o que ficava em cima sustentando. Embaixo sustentando. Embaixo sustentando era barrote, é. Para não ter contato com o solo. Com o solo. Ah, tá certo. E vocês usavam bambu também para fechar isso aí? Não. Não. Era só gueroba. Só gueroba. Que interessante. Você não chegou a ver casa coberta com folha de gueroba? Já vi também. Viu também? Você viu como é que faz? Não. Você lembra? Não, eu só lembro de ver a casa pronta já. Já, é. Nunca vi o estilo de fazer, não. Lá vocês tem sapê para o seu lado de vocês? Conhece sapê? Que aqui a gente cobria com sapê. A palha de sapê. Não, esse sapê eu não sei. Você nem sabe o que é? Não, não sei. Não. Olha que interessante. Não, sapê eu acho que tem aqui lá em Todas Nova. É um capim que cresce até dessa altura assim. Não, esse eu não... Olha lá ali assim. É. Daí você junta um chumaço dele e vai colocando igual se fosse telha e vai cobrindo. Não, lá na fala é Buriti então. Não, mas Buriti é palmeira, né? Isso. Gostou. Esse é capim. Não, esse eu nunca vi não. Esse é capim. Olha que interessante. Cada região usa a planta que tem, né? Para construir. Que legal. Utiliza a região. E agora, os esteios e as linhas, você lembra do que que era, não? Não, não. Mas a linha daria para fazer de geroba também, não? Dava para fazer também. Dava. Só os esteios talvez não, né? Isso. Tinha que ser um treino mais resistente. Sim. Mas durava no chão. É. O fogão de lenha aceso direto na sua casa? Direto. Exato. Não faltava, não estive para a lenha. Lenha não faltava. O fogo, não. Você lembra o que que você comia lá na casa da fazenda? Antes de você ir para a cidade? Ah, isso aí é um trem que eu já não lembro muito. Esqueceu? Já esqueci. Jura? Faz um tempo bom já. Então, não era muito ruim, porque quando é ruim a gente lembra, né? Mas seu pai falou para fazer farinha com mandioca. Não, mas isso era do tempo dele, né? O tempo dele. O tempo dele. Ah, tá. Foi assim. Isso. O que que era do tempo deles? O que que ele falou do tempo do pai? O que que era? Era farinha de mandioca. Mandioca. Eles de certo faziam lá? Faziam. Com certeza. Aí não tinha nada para comer, eu comia farinha. Farinha. Rapadura devia ser comum também, né? Rapadura também. Também. Põe lá por cima da fornalha e chegava a melar todinha. Ah. Pão da chuva. Sei. Então se tinha uma fornalha lá? Tinha. Passar porco, biscoito, bolo? É. Exatamente. Aquela far... Esse pão branco, né? Que a gente come dessa farinha branca. Tinha quando vocês eram crianças ou não? Não, mas eu lembro. Mas é do biscoito de goma. Biscoito de goma. Tá. Exatamente. Porque esse pão aqui... Lá deve ter, né? Esse pãozinho branco agora, né? Tem. Na cidade para vender. Tem. Foi industrializado, mas nesse tempo não existia, não. Tinha só biscoito. Biscoito. Que era feito em casa, né? É. E na cidade de Morrins, tinha um comércio que vocês iam comprar as coisas lá? Tipo assim, uma loja que vendia tudo? O que tinha? Farmácia? Tinha. Tinha. Tinha farmácia. Tinha um supermercado antigo já também. Que as mais antigas mesmo. E aquelas lojas de seco e molhado? Que tinha de tudo, assim. Tinha também. Ferramenta. E tinha comida, carne seca. Aquelas lojas antigas. É, é isso. Armazém, né? Não sei se é. É, lá tem. Inclusive tem um até que é de sualho, até hoje existe lá. De sualho, é. Não quis aperfeiçoar não. Que legal. Continua no tempo dos antigos ainda. Escuta, e quando eu ficava doente, vocês lembram o que que fazia? Ia para a farmácia correndo ou tinha um chazinho? Não, já tinha os doutores, os hospitais. Então, vocês iam para a cidade para socorrer? Iam. Exatamente. Eu não peguei esse tempo quase só de chá, não. Mas você não lembra da mãe fazer nenhum remédio para vocês? Não, só para dor de barriga, dor de ouvido, para isso aí tinha. O que que era para dor de ouvido? Eu lembro que fazia um... Eu de ouvido era azeite de mamona. Ah, azeite de mamona. E você esquentava o azeite em uma colher e fritava o alho. Aí sempre foi renovido. Ah, ela sabe, ó. Que legal. Não era antigamente? É. E era bom. Azeite. Escuta. Quer falar alguma coisa, Caminha? Fala aí. Fala, ela tá louca para falar, vai. Não, eu tô falando do serviço do Adilson, que se arrumar por aqui, você não faz também? Faz. O quê? Pera aí, faz isso aí, ó. Gente, mas pera aí, você vem de lá de longe fazer isso aí? Faz um trem que compensa. Mas o que que você faz? É como eu tô falando, se poder esperar, não faz de imediato. Madeiramento de telhado, isso também? Faz também. Você chama carapina, ainda hoje chama carapina? Chama. Porque aqui, antigamente falava carapina. E hoje? Hoje é carpinteiro, não fala mais carapina. Vamos ver se linguajar ainda. Diz que carapina fazia até a casa, né? De uma casa de pau a pique. Fazia. É. Fazia. Aí você que anda muito, você fica sabendo, viu? Eu? É. Não, mas agora aqui. Não, isso aqui anda mais que eu. O vídeo vai andar mais que eu. Daí depois vocês me dão o número e eu passo, né? Eu passo para a pessoa que estiver interessada. Aham, certo. Eu vou mostrar umas... Ah, eu quero. Do que você fez. Seu trabalho. Não é grande não, mas... Tem no zap? Tem. Então você manda pelo zap que eu coloco aqui. Para as pessoas verem daí. Entendeu? Porque assim eu não te conheço, mas eu estou sentindo firmeza pela sua conversa. Eu acho que seu serviço é bom. É bom. Você cobrar 200 reais, seu serviço não pode ser ruim, né? Se tem quem pague e tem fila. Eu acho que deve ser bom. Graças a Deus. Que bom. E está na espera. E é serviço de primeira. Sim. Sabe que o serviço de primeira não é gravar mesmo não. É crujo que nem gravar o toco não. É. Cabe a nós. É. Serviço de primeiro. Quem arrumar não vai arrepender não. Não. Legal. Então depois nós vamos mostrar aqui. Se você tiver foto também, depois você mostra e a gente coloca aqui. Certinho. Que legal. Então você, na hora que você parou de estudar, você já estava ajudando o pai, não estava? Estava. No serviço, desse serviço mesmo que você faz hoje ainda não. É. Mas nesse tempo era mais bater pasta e depois que começou a aperfeiçoar mais. Mas era roçar pasto. É. Você fala bater. Exato. E como é que você chama a ferramenta que você usa para bater pasto? Foice. 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 Agora hoje está mais aperfeiçoado. Tem aquelas... Aquelas serrinhas, não sei como é que fala aqui. A roçadeira elétrica. Ah, aquilo. E você gosta daquilo ou não? Não, aquilo dá muita mecânica, muita oficina. É, né? Exatamente. Então você é dos meus, também não gosta daquele negócio. Eu sou muito chegado naquilo não. Você sabe como eu corto a minha grama? Ah. Com uma tesourona. Com a tesoura? Eu ajoelho no chão e corto com a tesoura. E a coluna? Não. Tranquilo. Não sente nada não? É porque eu vou mostrar para você como é que eu faço. Olha só. Segura aí, ó. Segura a câmera aqui, Zinho. Vamos mostrar. Vê se você consegue ver aqui, ó. Aqui. Eu fico assim, ó. Ah, fica de copa. A minha coluna fica reta. Tá vendo? Sim. Não fica dobrada. Sim. É. Aí não... Mas também eu não vou ficar cinco horas fazendo isso. Eu fico ali meia hora, depois vou fazer alguma coisa, entendeu? Não tira tempo suficiente para isso. Então, aí eu falo para o povo que esse que eu faço, meu exercício, racho lenha também. Mexo na horta. É minha academia. É. É minha saúde, né? É igual também. Não faço caminhada, mas a minha caminhada é esse. É o trabalho, né? É o trabalho. Como é que é a saúde de vocês? Graças a Deus. Eu não sinto nada mais nada. Nada? Nada. Deus ajuda. Sinto bem. Levantar todo dia quatro horas e... Pega a moto, vou para o serviço, trabalho até ali pelas três horas. Volto de tarde, tomo um banho, espero a janta, hein? Uhum. Espera para outro dia. É. Depois tomo um banho e renova as energias todinha novamente. Renova, né? E que horas vocês vão dormir? Não, eu durmo cedo. Cedo. Cedo é nove horas? Não. Sete horas, oito horas. Sete, oito. Me ajuda, já estou... Uau. É, ué. Mas você acompanha ele nesse momento? Não, de jeito nenhum. Eu fico louvendo com os vídeos. Aí você vai conversar com a Carminha, né? É, eu vejo os vídeos. Nem no vejo a hora que vai deitar, não. Nem no vejo a hora? Não, vejo não. Que legal. É de noite, onze horas. Olha só. Mas aí você acorda mais tarde? É, eu acordo quatro horas da manhã. Para fazer a comida para ele? Para fazer a marmita para ele. Eu vejo que você já não deixa pronta antes, não dá? Não, até que dá. Você dá essa marmita para ir na geladeira, né? É. Mas fazer o cafezinho. Mas aí eu acho que tem que ser comida fresca. Não, é verdade. Na hora que eu perguntei, eu falei, não, mas fresca é muito mais gostoso, né? Do que comer uma comida, né? Faz assim para requentar, a comida mais fresca é melhor. Mas você já fumou, já bebeu? Não? Nunca? Beba cervejinha, final de semana que está fazendo uma carninha lá frita aí, compra cerveja, eu bebo em casa. É. Mas nunca fui ir para o boteco tomar cerveja, não. Aham. Então, eu tinha te perguntado, você foi até a oitava série. Isso. Aí você já tinha começado a ajudar o pai, né? Já. O serviço que você falou era bater pasto. Isso, ajudar na roça também já. E aí, ele ainda trabalhava de meia? Mesmo morando na cidade? Trabalhava. Trabalhava. Você chegou a trabalhar assim de meia também? Não. Não. Nada. Já pegou, não, já pegou roça de a meia quando ela estava na cidade, mas foi pouco tempo. Pouca coisa, né? Porque não dava para romper família e abandonou. Romper família. Não dava para manter ela então, aí abandonou. Eu te perguntei, a ferramenta que você falou era a foice, né? Porque tem umas que é mais curvada, a outra que é mais reta. Aqui tem um que é podão, que é mais grosso. Não, o podão é especialmente para cortar cana, né? Para cortar cana. Isso, é. Cabo curto. Isso. Agora a foice, não. Você coloca um cabo longo nela, fica bem estando o serviço mesmo. E quem que amola? É você mesmo? Eu mesmo. Como que você amola? No esmeril? Na pedra ainda. Na pedra. Aquela pedra que é a pedra de amolar que você coloca no chão, é essa? Exato. E onde você arruma isso? Ou alguém que trouxe para você? Não, essas pedras vêm em dinheiro, assim onde meu pai arrumou, meu suco também foi passando. Foi passando. E você amola ali? É ali. Que legal, cara. Que interessante. Mas hoje está tudo na boa, esse negócio de foice já era também, eu não mexo com isso mais não. Ah, não mexe? Não. É porque isso aí você tem que ficar no tempo, né? Isso. Também é. Hoje mesmo o meu ramo é só isso mesmo, é só mexer com, fazer cerca e com bala. É madeira mais. Exatamente. E você faz uma cerca sozinho? Porque não é tão fácil, né? Uai, era, como diz, meu pé de boi era meu pai, mas agora que ele, estou tendo que se virar sozinho até conseguir um que vai me ajudar. É. Exatamente. E como que você cava os buracos? Você cava com aquela cavadeira de duas? Porque tem um jeito de cavar com uma cavadeira de uma pá só também, né? Não, mas aquilo é só para quando a terra está dura, mas você tem que ter a outra para poder tirar a terra. Tem que ter as duas. Ela é só para fofar a terra. Ah, a de uma é só para fofar. Exato. Aham. E a cavadeira mesmo é de duas para poder retirar a terra. E como que você estica o arame? Você tem aquele gancho assim? Tem, chamado moitão. Para não ler é moitão. Moitão. É de madeira? Não, é de ferro. É de ferro. Para não arrebentar, né? Exato. E o que que está rolando lá de morão na sua região? Que madeira que é? A mão de obra ou a madeira? Não, não. O tipo de madeira que é? Eucalipto. Está sendo eucalipto? Eucalipto. Tem gente que faz com angico também. Retira na fazenda e faz de angico. Isso. Mas 90% é eucalipto. Eucalipto tratado? Exato. Aquele tratado, né? Aqueles que já vem... Aí é mais fácil para você também, né? Para fazer a seca. É bom de trabalhar, que é retinho, maneirinho. Facilita muita coisa. Mas o patrão na durabilidade já não... Pois é. Não presta, não. E você lembra as madeiras antigas que tinha para fazer morão? Quais que eram, não? Você lembra o nome delas? Lembro. Era Marelinho, que chamava vinhático também. Moreira. Moreira. Angico. Angico. Jurema, tinha uma que chamava? Não. Eu lembro de Jacarandá. Jacarandá. É. Mas era tudo da região? Era da região. Ah, vocês cortavam lá mesmo? Exatamente. Não vinha de fora? Não vinha, não. Eu estou falando esses nomes porque aqui em São Paulo, eu acho que ficou proibido primeiro, então vinha do Norte e Nordeste. Das outras regiões. É a madeira de fora, não era daqui, não. Entendi. Lá tinha... tem cedro para o seu lado, não? Tem. Tem. Eu ia te perguntar, os esteios da casa, você não lembra, né? Não, não lembro, não. Você não lembra de que madeira que era, né? Isso aí, não lembro, não. E lá como que está esse negócio de poder cortar madeira, botar fogo? Muito complicado. Está complicado? Complicado. Por todo lugar está assim. Só na região, acho que lá pro Norte, que esse mundo vai lá que não... Ali... Enquanto tem muita madeira que vem, não sei se é clandestino ou não. É, você não sabe o que que vem, né? Enquanto tem muitos caminhões de madeira que vende assim, de vez em quando vem nas praças lá da nossa cidade pra vender. Você vê... Ah, eles chegam na praça e vende ali? É. Porque não tem um depósito de material de construção lá, então? Uma madeireira assim, lá na cidade, não? Tem, mas está só por encomenda. Sei. Então chega uns lá pra vender essas coisas lá. Isso, clandestinamente. Quando a madeira tem por encomenda. Ah, você acha que é clandestino isso? É clandestino. Tá certo. A cidade de vocês tem quantos habitantes mais ou menos? Faz uns cinquenta mil por aí assim. Não é pequeno, né? Não é não. Não é pequeno não. Não. Escuta, vocês falaram que se encontraram na Sociedade São Vicente de Paula, né? Tinha muita festa religiosa, vocês iam nas festas ou não? Tipo assim, Santa Cruz, festa São Gonçalo, vocês conhecem isso? Tinha mais, é Nossa Senhora do Carmo, São Sebastião. São João. São João também, sempre tinha. Então, e folia de rei, você já ouviu falar? Demais. Inclusive, você aqui é apaixonado na folia de reis. É mesmo? Pode ser de aí, não. Pode ser qualquer folia. Falou que tem folia. Gosta do... Fora no carnaval também fazer. Não, carnaval não é muito não. Eu tô brincando. Mas é folia do Divino e de reis que eu conheço. Tem alguma outra? São Sebastião, Santa Luzia. Tem folia de São Sebastião? Não, não é. Ah, é? Me conte isso aí. Na nossa cidade lá, ela é no mês de janeiro. E como que é essa folia? É parecida com as outras? Do mesmo estilo das outras. Do mesmo estilo. Do mesmo estilo. Só que canta pro outro santo. Exatamente, é. Ah, que interessante. É. E, e, e... Não, os melhores são as comidas, né? É. Agora que eu entendi porque que ela gosta. Então, é a comida. Os melhores são as comidas que você faz. É, a comida cheia. Conte então das comidas, né? Comida. Comida. Macaronada, arroz com geroba. Porque Goiân gosta de arroz com geroba. Se não tiver arroz com geroba, não é arroz. E o piqui? Piqui também. Os dois. Pode ser ou piqui ou geroba. É. Aí faz os dois, né? Mistura os dois. Mistura os dois. Frango com geroba, frango com arroz. Arroz, arroz, armonca. Então, eu quero que... O que que você falou agora? Armonca. O que que é armonca? Armonca é de carimoída. Ah. Você compra a carimoída, depois você faz as bolinhas. Ah, tá. Tipo uma môndiga que será que a gente faz? É esse mesmo. Molho. Aham. Eu quero que você explique então. Vai para o piqui e a geroba. Que é coisa que aqui em São Paulo tudo não existe. No Paulo não existe. É, não é que não existe. Não chega, né? Não chega até aqui não. Porque é. Chega quando vem uns goianos para cá. Não, e lá no... Goiás é o que manda. É o que manda. Festa sem... Sem esses dois ingredientes não existe. Sem arroz com geroba. Com geroba. Então conte aí a coisa do... Com geroba. Do piqui. Como que colhe. Vocês colhiam isso aí na... Tinha na fazenda que vocês moravam? Não. Para lá na nossa região não tinha. Você jamais... Não. Porque a região dele já era outra. Ah. Não era pet de morrinhos. Não era pet de morrinhos. É, não é toda região que dá, né? Entendi. Depende do clima da terra. Exatamente. Exatamente. Então vocês não usavam isso antes? Não. Passou já depois de casada que eu passei a conhecer. Talipiqui. Ah, é? Eu passei a... Agora a geroba não. Essa aí sempre eu já... Você sempre conheceu. Conheci. Então a geroba, vamos explicar para as pessoas o que que é. Eu vou deixar você falar. É uma espécie de um palmito, é isso? Um palmito, só que da... Ela novinha, na faixa de uns três anos, a cabeça dela fica dentro do chão. Aí você pode colher ela também. Se você deixar ela sair do chão, aí tem que esperar ela dar caixa para poder retirar. Ah, ou você colhe nova e fica lá perto do chão. Exatamente. Ou se saiu mais alto, aí você tem que esperar para colher igual um palmito comum. Exatamente. Que é lá em cima, né? Porque senão ela não dá... Não dá cabeça nenhuma. Só dá madeira. Só dá madeira. Não aproveita a cabeça dela. Aí você tinha que falar para o Chico a diferença do palmito com a geroba. Porque o palmito... Como é que chama o palmito? Tem lá também? Tem. Mas espera aí, o palmito da geroba? Não, dá no brejo. O palmito é no brejo. No brejo. É outra árvore, né? É outra árvore. É o mesmo palmito daqui. Ah, é o mesmo daqui. É. Só que dá onde só tem muita água em abundância. Onde que tem água em abundância. Exatamente. E a geroba não. Em qualquer região você encontra ela lá. Esse palmito que você falou, ele dá em brejo? Em brejo. Pode ficar com água em volta dele? Pode. No brejo. Olha que interessante. Quanta coisa nova que eu estou aprendendo. Que legal. Vivendo e aprendendo. E aí você tem que explicar para o Chico quantos anos que leva para você poder colher a geroba. Não, a geroba você deixou ela sair do chão e vai muitos anos pela frente. Ah, é? É. Para poder esperar dar o cacho para poder colher o palmito. É isso? Não, não dá o cacho. Ela dá a geroba. Eu sei. Não, mas é que o cacho é um sinal que dá para colher, né? Isso. É. Então, essa geroba, uma vez que você tirou, retirou, né? E vai cozinhar. Ela é amarga? Me disseram que ela é amarga. Não, nem todas é amarga. Nem todas. Nem todas. Algumas. Tem algumas que amarga mais e outras já não tem amargo muito levezinho. Não, aqui não amarga é aquela geroba branquinha. Que é mais nova? Que é mais nova. Ah. Aí você pega o miolo e já não amarga. Agora, com as gerobas mais grandes, mais... Aí já é um pouco mais fibrosa também. Aí ela amarga. Hummm. Aí também é o tipo de você fazer a geroba também, né? Porque tem gente que faz a geroba, deixa ela de molho ou põe no vinagre, né? Deixa ela de molho e depois tira a água. O vinagre é para não escurecer, né? Para não escurecer. Isso. E aí você põe ela de molho e depois você ferventa ela, né? Ferventa a geroba e depois você pode fazer ela. Você põe seus temperos, aí você pode fazer ela com arroz, você pode fazer ela com frango. Ela tem sabor, assim, alguma coisa ou é meio igual ao palmito? O sabor dela é meio amargo, né? Me amargo, mas eu gosto muito mais dela do que a do palmito. É, você gosta mais da geroba. É um sabor mais melhor, né? Gente, eu preciso comer esse negócio na minha vida uma vez. Não, porque eu não lembro, você não podia ter trazido aqui para fazer também. É, porque você falou que tem o ano inteiro, né? Tem. Qualquer época você encontra lá. Você falou que é os dias certos da semana que tem para vender, né? Exato. Na feira. É na feira livre. Mas aqui em São Paulo não tem na feira. Eu nunca cheguei a geroba aqui, não. Geroba não. Será que ela viaja bem uma vez que foi colhida? A viaja é que ela... Dá para guardar? Dá para ficar vários dias sem perder. Você cortou e guarda no canto ali e não perde? Exatamente. Não perde, não. Olha. Se ela não ficar em contato com a terra assim, a cabeça dela, não perde. Não pode ficar muitos dias. Olha que interessante. Não é perecível assim, não. Mas nem assim, no CEASA não tem? É possível. Ah, pode ser que no CEASA tenha para atender as pessoas que vieram de lá e tem vontade de comer, né? Mas a gente, na feira livre, no mercado, assim, supermercado, a gente não acha. Eu vou prestar mais atenção. Às vezes tem, né? Eu nunca reparei, né? Na Patu, lá que você anda, você vê geroba no espaço. Olha que essas rocas que você vai gravar. Ah, não tem. Não. Ninguém nem fala disso, geroba, não. E aqui não pode cortar palmito, né? Aqui em São Paulo não pode. É proibido porque é árvore nativa. Não pode? Não. Não. E eu não sei. Lá deve ser plantação de geroba, né? Não, mesmo. Aqui é nativa do Choná. Você pode mandar um machado e falar que fosse perigoso. Então, lá pode. É, mas aqui não. Aqui, aqui... Quem pode cortar só essas coisas são os indígenas. Eles podem. Mas a gente não pode chegar lá e cortar, não. Só se for escondido. Não, mas eu não sabia. Não, mas se lá vende no mercado, quer dizer que pode, né? Porque... É, porque lá tem muita... Tem, sem contar as que tem na região, tem plantação mesmo. Que a pessoa planta pra comércio. Ah, então. Vai ver que é dessa aí que tá vindo, que tá chegando, né? Pode ser. Inclusive em pivô mesmo. O que que é pivô? Pivô é uma lavoura irrigada. Ah, tá. Vai lá na represa, faz encarnação e... E bomba água. E bomba água e esparrama na lavoura. Na lavoura. Escuta, lá é uma região que tem bastante água ou não? É. Tem? Tem nascente bastante? Tem bastante água. Tem cachoeira também lá, não? Não, na nossa região lá. É mais plano a região? É mais plano. É plano. Até o próprio nome diz morrinhos. Ah, os morrinhos baixos, então. Exatamente. Ah, que legal. Esse nome veio... Morrinhos veio de origem desses morros pequenos. Desses morrinhos. Exatamente. Que interessante. E escuta, a comida que vocês comem hoje, é mais ou menos a mesma que vocês comiam quando era criança ou mudou alguma coisa? Exatamente. Graças a Deus, carne mais é abundância. Você tá falando da quantidade, eu tô falando do tipo da comida. É, do tipo da comida, não da carne. Mas que bom, né? Tem mais. Exato. E aí, vocês comiam mais ou menos a mesma coisa quando era criança ou hoje comem diferente? É, não. É igual quando a gente era criança. Hoje tem muita coisa industrializada que a gente come. Então, é. Antigamente não tinha, tudo era na base da colheita manual que tinha lá. Uma carne de porco, quando matavam um porco, um frango. O porco botava na lata, vocês botavam na gordura, né? Tá de lata, tá de lata, né? Exatamente. Aí os outros ainda falam que banha faz mal. Você muitas vezes chuchava a mão lá naquela lata que tava cheia de carne e saia comia um pedaço de carne todo banhado na banha. Sem esquentar. Sem nada. Sem esquentar, sem nada. E tudo sadia. Agora fala que banha faz mal. Não, os médicos já estão percebendo, eles já estão falando que banha faz bem agora. Teve um tempo que eles falaram mal disso aí. Mas agora já reconheceram que não faz mal. É melhor do que margarina e outras coisas. Que óleo de soja e tudo. É, que óleo de soja só dá através de veneno. Deu do dia que plantar ela. Pode falar. A pena de colher é só na base do agrotóxico. Se não botar isso não sai, né? Não sai, não. Tomate também. Tomate é outro, né? Você compra um tomate lá no estabelecimento, muitas vezes vem branquinho de veneno que eles batem nele. Bate veneno pra poder segurar a carga, pra eles madurar tudo na época, colher na época só. Você sabe dessas coisas porque você conversa ou você viu fazendo? Não, porque eu trabalho no meio rural assim, eu vejo sempre. Você vê isso acontecendo. Exatamente. Tem uma boura, né? Tem uma boura de tomate. E eu tenho uma filha que é agrônoma. Ah é? Ah que legal. Vocês tiveram quantos filhos? Eu não perguntei. Duas. Uma é agrônoma e a outra? Outra é farmacêutica, que trabalha na rede Drogazil. Vocês tem essa rede aqui em São Paulo? Tem. Drogazil é antigo, é. É bem antigo, é. Quando eu era criança até. É a mãe boiânia. Escuta, e essa aqui é a agrônoma? Ela conta pra você a nossa história? É isso? Conta. É. É. Só que ela, o ramo dela, ela tá, formou, fez mestrado e agora tá fazendo doutorado. O ramo dela é em... Ah, mas o estudo então? Exatamente. Pesquisa e tudo. Tá concluindo agora, esse ano é concluir o doutorado dela. Ah, tá certo. Ela tá formada, é, doutorado dela em... Goiaba. Ah, Goiaba. Exatamente. Exatamente. Aham. Escuta, e quando você, por exemplo, você vai comprar um tomate e você leva pra sua casa, como é que você come aquilo sabendo que pode estar contaminado? Como é que é isso aí? Você come do mesmo jeito? Come. Reza pra não fazer muito mal? Exatamente. Eles falam que não faz mal, mas eu não acredito, não. É. Não é possível, né? Eu já vi, eu já vi isso da combate assim, um passarinho vai lá e encontra um tomate morre de pareia com tomate ali, eu já encontrei um passarinho morro desse jeito. Uhum. Siriema, comeu e morreu de pareia com... Siriema, né? Com tomate. Lá deve ter muita Siriema. Tem. Tem. Descampado assim, lugar aberto, né? Com certeza. Siriema, Ema. Ema! Ema também. É, olha só. Ema que você falou que viu? Aqui? Não, lá é morrinho. É, porque aqui não, aqui não acha, não tem Ema não. Não, lá tem demais. Aqui tem presa assim, que o nego cria assim pra... Sei. Né? Não é na natureza mesmo. Loguará tem também? Tem demais. Tem laguará. Tem. Tamanduá? Tem também. Tem também. Onça, já ouviu falar que tem? Demais. Tem também. Como é que chama aquela outra? Capivara. 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 Capito. Capito. E a destruição do porco do mato e do capito? Como é que tá isso aí? Demais. Inclusive lá fazendo o que eu costumo trabalhar, cerquei uma roça de cinco alqueires, cerca normal. Depois eu estava invadindo e destruindo a roça, pus choque nela em volta todinha pra evitar deles... E funcionou? Funcionou. Mas você botou choque na cerca de arame farpado? Não. Tinha a cerca lisa, aproveitei a semente pra colocar... Ah, entendi. Não foi nos fios de... Não foi nos fios de... Tem que ser um outro, né? Não. Um fio paralelo. Dois fios paralelos. Aí você botou um para baixo entre o chão e o primeiro fio. Exato. E entre o segundo e o primeiro e o segundo. Exatamente. E funcionou? Funcionou. Reservou o problema. O pessoal fala mesmo que funcionou, né? É. Não. Lá eu conversei com o homem e falei, não. Chegou um certo ponto que estava de ameia. Não... De ameia, tá bom. Porque na terra ali eles destroem tudo. Eles comem tudo. Não. Mas você encontrava uma banda de cinquenta, sessenta... Porco assim, ó. É. Aí teve que fazer esse estilo pra poder aproveitar a roça. Pois é. Porque fica caro pra poder plantar e esvai e destrói tudo. É. Dá dó, né? Dá. Com certeza. Escuta, você lembra de pequeno, você também, Zinho? Do povo caçar lá, não? Eu lembrei de falar de paca, viado... Não, paca eu lembro de falar muito caçado. Falar de caçar paca, né? Exato. Que é uma carne... Eu gosto desses e outros eu não lembro. Seu pai caçava, não? Não. Nunca foi chegado em caçar, não. Não gosto. Pescar? Também não. Tem rio grande lá pra pescar, não? Não, o rio é pequeno. Pequeno. Lá tem mais... Pesca e pague, você vai, pesca... Sei como é. E você sabe aqueles... E sabe, tu? Aquele formiga que voa e cai e... Aleluia. Não, mas não o do cupim. A gente chama o aleluia do cupim, que usa pra pescar, né? Botar disca. Tá na jura. Tá na jura. Tem também. E o povo come, tá na jura? Não, assim, eu nunca vim falar, não. Ele dá risada. Não, mas aquilo o povo come. Come aquilo? Tem. Tem gente que vende em restaurante aquilo, é. Restaurante? Vende. Eles vendem cem real o quilo, sabe assim? É caro. A maior de arruma estante tá na jura pra dar aquilo. Ué, você vai lá no dia que tá... Que ela sai mesmo da terra. Que ela sai, que aquele dia ela sai. Aí você vai lá e fica pegando. É uns gostos que não dá pra entender, não. Eu tenho até um vídeo que eu vou mandar pra... Vou mandar pra Zilma olhar pra você mostrar. E é gostoso aquilo. Mas não tem gosto de terra, não? Não. Se ela é proveniente da terra... Não, ele tem um gosto de gordura, assim. Olha, não é muito diferente disso que a carne que a gente comeu aí, não. Tá fitando, o cheiro vai longe. É, você já comeu, Marival? Nunca comi não, mas já... O cheiro dá pra... É gostoso. E é daquele tipo de coisa que depende do tempero que você coloca, ele fica com o gosto do tempero, entendeu? E fica crocante. É gostoso. E alimenta, porque aquilo lá é proteína. Ah, com certeza. É como se fosse uma carne, sabe assim? Exato. Mas lagarto vocês não comiam também? Não, nunca comi lagarto. Cobra, nada? Não. Rã? Rã? Dá pra comer? Ó, já vi falar isso, mas nunca comi não. Nunca? Não. E se botar pra você comer... Já comi tatu. Tatu. Mas rã você tem coragem de comer, não? Eu creio que sim. E se botar tanajura também? Você vai experimentar? Experimenta. Ah, que bom. Isso também aceita bastante coisa. Que legal. Ô, Zima, e você? Você sempre foi dona de casa ou você trabalhou pra fora? Não, quando eu era solteira eu trabalhei. Não, solteira não. Depois de casada, minha menina era pequena e eu trabalhei, né? Trabalhava. Trabalhava. Trabalhei sete anos numa casa. Mas assim... Uma senhorinha lá que mora numa casa bem antiga, ela era tradicional lá de Morrinhos, né? Aí eu trabalhei pra ela sete anos. Trabalhei pra outra lá também três anos. Mas assim, fábrica não tem lá? Não, fábrica. Tem fábrica. Já tinha quando você era mais jovem também. Já tinha, aham. Tem fábrica de frango e o que mais? Aham. Complem. Complem que tem várias cidades do interior até do estado. Complem é baseado no leite. Ah, é tudo derivado de leite. É, derivado de leite. Não tem dele por aqui não? Não, não lembro desse nome não. Complem não. Quando você falou até pensei que era um produto. Não é não, né? Não conheço. O que mais tem? Tem a Complem? É Daime? Daime? Tem a Dez. Tem a Dez que mexe com o extrato. Olé, eu sei. Olé de... Olé também. De conserva. De conserva, né? Aham. Falar em conserva eu ia perguntar se a Geroba não dá pra fazer conserva dela. Dá. Dá também, né? O povo faz. É igual com o mito. Aham. Só que não sobra pra fazer. Já compra, já come. Já come tudo. Ninguém vai fazer. Conserva sendo que tem fresco sempre, né? Exatamente. Agora o piqui, a turma conserva porque não tem o ano inteiro, né? Não. O piqui pode fazer conserva. Você sabe como que faz, irmão? Conserva do piqui? Isso, é. Eu sei sim que você ferventa um pouquinho o piqui, né? E põe ele no óleo. No óleo. Ele conserva no óleo. Ele conserva no óleo, então. Ele conserva no óleo. Você dá uma ferventada nele. E é a mesma coisa com ele fresco? É a mesma coisa. É. Não muda. Não tem diferença. Não muda. Não tem diferença. Igualzinho. Muita gente fala que tem diferença, mas eu não vejo diferença. É como se você tirasse do pé. É como se tirasse do pé. É, porque ele fica um piqui fresquinho também, né? Eu não fico um piqui... Porque ele fala assim, piqui é amarga. Você sabe que piqui é amarga, né? Amarga? Se você deixar ele... Não. Do tipo que você tá descascando ele, você não pode pegar ele. Não sabia, não. Você não pode pegar. Você tem que descascar ele, já pôr na vasilha. Porque se você for pegar ele da tasca e for pegar ele com a mão, ele amarga. Ah, não pode botar a mão nele. Não. Aí ele amarga. Ele tem uma cascona fora, porque aquilo ali... É uma grossa. É uma grossa. É a proteção do piqui. Que cor que tem que tá pra tá maduro? Que uma vez eu comprei ele verde, nós comemos ele verde. Ele verde, mas... É, porque a gente não sabia, né? Aí o homem falou, não, tá bom, pode comer, né? Nós comemos verde, mas não tem perfume. Não tem, não. Não tem, não. Mas o piqui verde não fica vermelho. Não. Aí você comeu em branco. Nós comemos, fizemos um filme, deu tudo errado. Ele fica... Ele amolece a casca dele. Tem que amolecer. Tem que amolecer. Tem que amolecer. E que cor que fica a casca? A casca dele modifica pouca coisa. Sim. Fica meio amarelada. Mas tá mole. Fica meio amarelada. Você percebe. E ela amolece. E corta com a faca ou ele solta assim? Não, ele tá madurinho, ele solta. Se ele solta com a outra. Ele solta. Muitas vezes quando ele cai no chão, ele já abre. Já abre. Não, mas corta com a faca também, né? Faz um X ali. Quando você compra muito lá. Quando você vai apanhar lá no pé, a maioria ele tá no chão. Exatamente. A maioria cai e fica no chão, né? E do chão é bom. É pra você pegar a queijo do chão. Tá no ponto ideal, né? Tá no ponto ideal, né? Porque ele rachou, caiu, você vai lá e pega. Será que tem algum bicho que come piqui, não? Tem demais. Cobra come. Cobra come? Então tem que ter um cobra com piqui. Vai lá para roer. Olha que interessante, gente. É só não imaginar. Formiga roi também. Formiga roi também. Formiga roi também. Então é um lugar perigoso pra pegar piqui, né? É perigoso. Tem que tomar cuidado. Eu sei que come a flor do piqui é o veado. Ah, é? A flor. Agora depois do fruto aí eu já não sei. Mas os galhos do piqui então descem um pouco, né? Pra ele poder comer, né? Não. Muitas vezes o vento derruba. Ah, o vento derruba. Ele vai lá e... Que legal. Cara, e... Você tá me falando de cobra comer o piqui? Eu tô lembrando daquelas histórias que tem da cobra mamar na vaca, né? Na teta da vaca e na mulher. Você já ouvi falar disso? Eu já ouvi falar dessa história também. É. Exatamente. E outras histórias lá tem também? De... Mãe do... Mãe do... Mãe do Ouro. Não. Saci. Saci Pererê. Boitatá. Lobisomem. Mula sem cabeça. Mas já ouviu falar. Já ouvi falar. Mas se ela é sem cabeça, como é que vai soltar fogo pela venta? Pra ter venta tem que ter cabeça. Ah, mas perdeu a graça da história lá. Tem que ter... Tem que ter... O povo fala isso mesmo, né? É, uai. Mas não contava essas histórias quando você era criança? Você tinha medo? Tinha demais da conta. É. Fazer isso com as crianças não. Um macaco grande, como é que eles falavam? Pai do mato. Pai do mato? Esse aí eu não conheço não. Pai do mato. Esse aí é um macaco grandão, peludão mesmo. Não sei. Existia esse pai do mato também. Existia história, né? Exato. Porque o pai do mato você não sabe. Você não sei, não. Você ouvia falar história. É. Exatamente. Ah, tá. Quem que contava essas histórias? É o pai? Não, já eram os nordestinos que eu morava na fazenda, que eles iam trabalhar lá. Iam trabalhar junto com o seu pai lá? Isso. Eles ficavam na fazenda e eles conversavam, né? Exatamente. Que legal. E nessas festas que vocês falaram aí, desses santos, essas folias, a comida que tinha, você que falou do macarrão, a gente te desviou para outras coisas já, né? Pois é. Não tinha os licor, não tinha doce? Tinha vinho. Tinha cachaça e vinho. Tinha vinho, cachaça. Mas vinho é esse comercial mesmo? É. Não era feito por vocês? Não, não. Não, não. Licor não tinha? Não, licor não tinha, não. Doce tinha? Doce tem. Nem todas as festas que tem doce, não. Não é todas as festas. Não, tem as regiões que fazem os doces. É. Aí o cardápio lá era arroz com frango, arroz com linguiça, arroz com gueroba. Feijão? Feijão, feijão com verdura, feijão tropeiro, carne de lata, armonca. Gente, que delícia. Carne de pedaço. Carne de pedaço. Carne de pedaço é como? Carne de pedaço é mata vaca e copo de pedê. Ensopado? Aham. Tinha isso tudo lá. Aí você faz, você entrava na fila para poder pegar a comida e seu prato nem cabia. De tanto tempo que você tinha que pôr, né? É muita coisa. Muita coisa. Ah, você tá falando isso aí? Tinha todos esses? Tinha. Ah, não é cada festa tinha uma? Não. Toda esse estilo. Todo esse estilo. Tem toda essa fartura? Mas aí vocês levavam o quê? Um topeware já, gente? Não, eu levava minha casa, meu jantão, sabe? E a de graça? De graça. Mas o que que é? A igreja, eles fazem isso no lance, né? Não, isso é tipo de uma arrecadação. É isso. Vai lá nos fazendeiros, né? Pede pra eles. Pede pra eles que eu tava mandando um pouquinho. Cada um dá um leitor, dá um frango, dá uma vaca, dá uma banda de vaca. E daí a carne que tem é essa? É essa. Dá cinco quilos de arroz, um dá dez. Aí tudo tipo de arrecadação. Não. E você já trabalhou pra fazer essas coisas? Da arrecadação e da cozinhar essas coisas? Não. Você ia só na fila? Só pra comer mesmo. Só pra comer mesmo. Tá bom. Só entrava na fila, mas éramos primeiro ainda. Que legal. Não gostar nem de pegar a fila, gostar de ir primeiro mesmo pra não ter fila. Escuta gente, vocês já viajaram pra outros lugares? Porque vocês vieram aqui pra São Paulo, né? Agora. Vocês já viajaram pra outros cantos? Não. Pra fora não. Nós estivemos aqui em São Paulo, aqui não, em Luiz Antônio. Luiz Antônio. Luiz Antônio vai pra São Paulo, né? Eu acho que fica pra trás. Eu não sei, eu já ouvi o nome dessa cidade, Luiz Antônio. Fica perto de Ribeirão. Fica perto de Ribeirão. Deve ser, ou é São Paulo ou é Minas, né? Não, é São Paulo. É São Paulo. É São Paulo. Assim, a gente viaja, mas é só dentro de Royais mesmo. E aí, vocês já pensaram alguma vez na vida de vocês morar pra outros cantos? Ou nunca passou na cabeça? Não, pra minha cabeça eu já penso isso. Ah, você ainda pensa? Penso, mas só não depende de mim, né? É, agora vocês são dois, né? Não, a questão não é porque eu não largo os velhos dele, né? Tem isso, né? Com pai, a mãe... Aí não larga, né? Que legal. Mas por mim, por mim... Você ia morar no outro canto? Onde? Onde? Que lugar seria esse? Não... Goiânia. Goiânia? É. Uma cidade grande. É, Goiânia. Aqui em São Paulo também, ainda mais que eu descobri esse também. Queria estar pertinho desse. Mas peraí, mas aí vocês iam morar na zona rural de Goiânia? Ou você ia morar... Não, na zona rural não. Morar dentro da cidade mesmo, hein? O que que tem na cidade? Vou comprar um apartamento, sabe? Aí morar, viver uma vida tranquila... Vida agitada... Eu não vou nem perguntar pra ele, porque eu tô lendo todos os pensamentos dele. Ah, ok. Tudo contra, né? Tudo contra. Tudo contra. Pode ter certeza. Tudo contra. Isso já não é na... Não entra no meu pensar isso. Não, né? Aí no meu entra. Mas então, você gosta de um shopping assim? Não, eu não saio do shopping. Eu perguntei. Minha menina mora perto do shopping lá, do Buriti. Quando eu vou lá, eu fico aí no shopping. É. É, vou pro um, vou pro outro. É. Eu amo shopping. E você acompanha ela? Não, eu não gosto. Não, eu não gosto. Não me convide pra ir pra ali. Não, eu não gosto. É, não gosto. Para na frente das lojas, e demora. Olha uma coisa, olha outra, isso aí não é comigo, não. Isso aí não é com ele, não. Isso aí já é diferente de mim. Que legal. Escuta, e vocês assistem televisão, rádio, não? Eu assisto. Tem televisão. Eu gosto mais de um jogo. Ah, é? Time. Você torce pra algum time, não? Corinthians. Ah, torce pro Corinthians? Eu pensei que você ia falar o time de Goiás lá. Mas é Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. E você, assiste o que, Osima? Não, eu assisto, eu assisto meus vídeos no YouTube. Ah, você vai mais coisa da internet, né? É, aham. E ele acerte um programa lá dos pelados. Ah, aqueles... 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 É, eslagrados e pelados. Que as pessoas ficam soltando no mato lá. Isso, aham. Ele envoltado. Sobreviver através de nada. Só através da natureza mesmo consegue. Você gostaria de participar de um programa desse? Eu gostaria. Você acha que você ia estudar bem? Eu creio que sim. Eu acho que ia mesmo, viu? Porque ele veio do mato. Exatamente. Ele tem saúde. É, eu acho que... Graças a Deus. É. Meu medo é só não conseguir fazer fogo. Pois é, eu fico bobo como que eles fazem fogo, né? Fogo na pedra. É, eu nunca fiz fogo. Eu gostaria até de tentar uma vez, né? Porque... Não, mas todos que vão lá conseguem fazer, né? Todos não. Não. Ele assiste, ele sabe. Ele sabe. Eu vi uma vez isso. É? Uma vez? É. Ele envoltado que estranho. Eu pensei que ele nem via. Não. Porque se for que não vai na internet, né? Mas isso aí você gosta de ver. Gosto. Isso aí eu gosto mesmo. E quem que ganha esses programas? É quem consegue sobreviver mais tempo? Exatamente. É. Então vai para a canceira. É, mas conseguir sobreviver aquele tempo. É 21 dias, depois 40, 60. Ah, tá. E aí vai eliminando. Vai eliminando. Ah. É sempre um casal, não? Não sei como. Não, muitas vezes vai sozinho uma turma de... Sozinho? Isso. Ah, uau. Uma turma de seis também. E aí eles tem que construir abrigo com o que tiver. Exatamente. Então com a natureza te oferece. Não tem nem uma faca, nada? Não, muitas vezes pode escolher três... Três utensílios com uma coisa. Exatamente. Uma caixa de fósforo, uma faca... Não, fósforo nunca deram. Fósforo nunca deram. É uma tal de pederneira. Pederneira pra que isso, gente? Pra fazer fogo. Ah, é? O que que é isso? Pederneira. Eu nunca tinha visto aqui até aí, não. É tipo aquelas pedras... Você lembra aquelas... De pedra de isqueiro? Exato. Isso. Batiam no outro. Batiam no outro. Só que é mais aperfeiçoado. Exatamente. Eu não sei se é o tal da binga, que chamava antigamente, que você ia fazer... E botavam... Era um pano... Tem querosene. Tem querosene também. E daí... Ele batia pra sair a faísca. Não sei nem se tinha querosene no pano, mas... Sai a faísca e ia pegando no algodão ali. Exato. É desse tipo aí. É daquele tipo. Quiseneira. Ah, eu não conhecia esse nome, não. Bom, gente. Então... Tem alguma coisa que vocês lembram lá de... Que vocês querem falar? De... Da Terra dos Seis? Se não, eu vou fazer a última pergunta. Não, tem. Você tem... Então, eu vou fazer os planos pra vocês. Eu sei que você gostaria de morar na cidade... Gostaria... Ele não. Não. E você? Como é que vocês imaginam a vida de vocês daqui 5, 10, 20 anos, né? As meninas já estão praticamente adultas, né? Tá. Não depende mais do... Vocês têm alguma ideia do que vocês querem? Algum sonho? Afora esse morar na cidade. É que esse não vale. Já falou. É. Não. Acho que não. Tá bom a vida assim, né? Tá bom. É. Vocês têm casa própria, tudo? Tem, tem. E você, Adilson? Nossa. Os outros falam que sonhos têm que viver a realidade, né? O sonho... Tem que viver o hoje, né? Porque amanhã só Deus pertence. Então a gente não pode ficar pensando muito, né? É assim que consegui comprar um tempo aí pra mim trabalhar, que eu não sei se eu vou conseguir aposentar, então... Consegui. Você paga aí? Não. Aposentado. Aposentado. Se for pagar negócio aí que fica danado. Tem que ver se consigo aposentar pelo fundo rural. Ah, tá. Entendi. Através disso aí. Você igual eu, você não paga por... Não. Pago não. Aí não vai ter como aposentar pelo INS, não. Então a sua aposentadoria, a sua saúde e capacidade do trabalho, né? Exatamente. Não. Aí você fica usando como um auxílio... Auxílio idoso. Não é? Não tem um auxílio idoso. Aí eu não sei como funciona isso aí. Eu acredito que Deus vai me dar o que eu preciso. Exatamente. Eu prefiro acreditar isso, bicho. Exatamente. E eu quero ter saúde pra morrer trabalhando. Deus me dando a saúde, o dinheiro, isso aí eu consegui. Exatamente. Porque assim, a gente gostando do que faz, não é um pesado, né? A vida fica boa. Eu amo o que eu faço. Gostei de escutar isso aí. Amo o que faz. Não é porque eu preciso, não. Porque eu gosto mesmo. Sim. Que legal. Gente... Tem o dom, né? Olha, adorei conversar com vocês. Viajei lá pra Morrins. Pra Goiás lá. Viajei. Foi muito legal. Gostei da conversa. Vocês falam super bem. Alguma coisa que você acha que precisa cortar? Não, né? Não, três. Foi tranquilo, né? Você acha que deu pra liberar tudo por mim? Tá bom, né? Liberar tudo. Tá bom. Gente, obrigado, viu? De nada. Foi um prazer em conhecer você pessoalmente. Eu vou rodar lá por Goiás, a pareça lá na nossa cidade. Vai lá. Vontade não falta, viu? Eu tenho certeza que eu ia descobrir muitas coisas também de vocês. Muitas coisas lá, com certeza. Que legal. Muito obrigado, então. De nada. Aí depois eu passo o telefone pra tu e... Isso, e os vídeos também. E os vídeos também. Legal. Beleza. Pra você. Ficou-se... É tudo bem, é? Tchau. É... Eu vou te ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto